Olá queridos amigos, ao levarmos a palavra, podemos em algum momento da trajetória sentir que os fardos estão ficando cada vez mais pesados, o caminho mais difícil e corremos o risco de até ficar esgotados, principalmente por conta das lutas e adversidades que enfrentamos. No meio da jornada, em decorrência disso, podemos questionar o nosso chamado em determinado momento de seu ministério profético. O profeta Jeremias passou por isso. O capítulo 20 começa com o profeta sendo colocado em um tronco pelo responsável do templo. O nome dele era Passur, que era o presidente da casa do Senhor. Lá, ele foi ferido por estar perturbando a paz do templo. Depois de ter enfrentado essa situação, Jeremias fala sobre o peso que a mensagem divina traz, mas ao mesmo tempo relata o trabalho do Espírito Santo em seu coração, pois quando pensou em se calar, o incômodo ao se calar foi pior do que falar. Há um certo antagonismo. Por não querer falar sobre a palavra, o profeta desfaleceu, mas ao mesmo tempo desejou não existir. No mesmo capítulo, o profeta amaldiçoa seu nascimento, questionando a Deus sobre o porquê de não haver perecido antes mesmo de ter nascido no ventre da sua mãe. A angústia sofrida pelo profeta foi tão grande a ponto de querer se reduzir à inexistência para fugir do peso. A resposta é relatada no verso 11, onde é dito Mas o Senhor está comigo, como um valente. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Ou seja, mesmo diante de todas as lutas e dificuldades, a confiança da presença de Deus foi o fator determinante para mantê-lo em pé. Muitas vezes a verdade se torna pesada mesmo. Hoje nós somos colocados em um tronco para sermos chicoteados, mas Satanás pode nos atacar sem parar por levarmos para o mundo a mensagem que Deus nos pede que levemos. Às vezes, ou talvez na maioria das vezes, os mensageiros de Deus querem retroceder e desejar até mesmo fugir da existência para ter alívio. Mas se estivermos conectados com Deus, ficaremos perturbados de ver pessoas se perdendo e de não falar nada para salvá-las. Porém, não devemos nos abalar. Devemos lembrar que o Senhor está conosco e que a vingança será feita para a sua honra e sua glória é dada por ele, pois a mensagem é dada por ele, para levar os outros a ele. Então, se você for chamado a proclamar, proclame, mesmo com os pesos e perseguições, mas sempre crendo na futura e breve intervenção divina em nosso favor. Enquanto isso, diga aos outros que o juízo está chegando e convença-os do seu pecado, falando do amor de Deus. Se assim você fizer, o Espírito Santo tocará corações e pessoas voltarão a Deus. Amém.